Olá concurseiro, olá concurseira, Raio X, concurso da Câmara Municipal de Cabedelo. Só reforçando, só destacando que nós temos o concurso do Poder Executivo, Banca Organizadora Educa Paraíba, inclusive a segunda etapa será ainda aplicada, e agora um concurso em Cabedelo do Poder Legislativo, o concurso da Câmara Municipal. Quem vai organizar esse concurso não vai ser a Banca Educa, será a Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sei que você, concurseiro, pelos comentários, gosta dessa banca, tá? Eu sei que você aí, né, tem aí uma confiança nesta Banca CPcom, ou a Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba. Então vamos lá, né, Raio X, é uma boa oportunidade você fazer esse concurso, nunca é demais ter mais possibilidades, mais alternativas. Você faz esse concurso, faz um outro, é aprovado em todos, e depois fica justamente escolhendo, tá, qual prefeitura. Claro que você pode ter um projeto maior, e deve ter um projeto maior, usar esses concursos como escada. Isso é natural. Olha, salientando que há semelhanças em relação àquilo que você estudou em outros concursos, porque aí nós temos, neste edital, tá, matérias ou componentes curriculares que você estuda para todos os concursos praticamente, português e matemática. Assim, você que estava trabalhando, estudando para um outro concurso, vale a pena, né? Agora, direcionando, claro, né, a Banca CPcom, a estrutura da prova, as características dessa banca, mas é importante aproveitar, o edital tá bacana, nós temos três componentes por cada prova praticamente, né, português, matemática, conhecimentos gerais ou conhecimentos específicos. O conteúdo programático também tá legal, aqui no link, né, o link tá na descrição, você pode baixar o edital e conferir aquilo que eu estou falando. Em relação à Banca Educa, né, que está organizando o concurso do Poder Executivo, a Banca Educa trabalha com múltipla escolha de A a D. Já essa banca, essa comissão permanente de concursos da Universidade Estadual da Paraíba, trabalha com múltipla escolha agora de A a E, tá bom? Então, vamos lá, né, Raul X, concurso Câmara Municipal de Cabedelo. Cabedelo que fica a 18 quilômetros da capital João Pessoa. A Câmara de Cabedelo está ofertando 17 vagas de todos os níveis de escolaridade. De acordo com o edital, olha só o concurso do salário, olha o salário. Os vencimentos iniciais básicos, tá? Ou seja, esses vencimentos podem ter aí acréscimos. Esse vencimento básico aí, olha, de R$ 3.003, ou seja, tem esse vencimento de R$ 3.003, mas pode ter aí acréscimos. E temos também o limite, né, de R$ 3.468. Então, os vencimentos iniciais para os cargos ofertados neste concurso da Câmara de Cabedelo Paraíba variam de R$ 3.003 a R$ 3.468,46 por jornada de trabalho de até 40 horas semanais. Eu posso garantir, né, que tem muitos concursos municipais que não chegam a este valor. Então, é um vencimento bom, é uma boa oportunidade. E esse vencimento de R$ 3.003, esse básico, tá? Esse básico, e temos também aí esse limite a cargos ofertados que chegam a pagar, no caso, né, Câmara chega a pagar R$ 3.468, tá bom? Então, os cargos que serão contemplados neste concurso são os de analista legislativo, 4 vagas, técnico legislativo, 6 vagas, intérprete de libras, 2 vagas, e auxiliar legislativo, 5 vagas. E olha, preste atenção agora, concurseiro, vale ressaltar que as oportunidades são todas para provimento imediato. Que beleza, né? Tudo aquilo que você precisa fazer um concurso, ser aprovado e ser convocado, nomeado. Então, é uma rica oportunidade. Pega o edital, analisa o edital e vocês vão perceber que o conteúdo programático é o básico de português, de matemática, conhecimentos gerais, atualidades e temos também conhecimentos específicos. Mas dá tempo de você estudar, fazer aí, né, uma boa programação. Então, os cargos, vamos agora um a um, né? Analista legislativo, analista legislativo, nível superior em direito, administração, ciências contábeis ou ciências econômicas. Então, o cargo de analista legislativo, você precisa ter aí, né, nível superior em direito, administração, ciências contábeis ou ciências econômicas. E o registro, claro, né, do conselho de classe específico. Já cargos para o nível médio, técnico legislativo, ensino médio completo ou técnico equivalente, intérprete de libras, ensino médio, curso de qualificação em libras com carga horária mínima de 120 horas. Já para o nível fundamental, nós temos auxiliar legislativo. Então, o concurso vai oferecer aí, né, para auxiliar legislativo, ensino. Você precisa ter o ensino fundamental completo e são cinco vagas, né, cinco vagas para auxiliar legislativo, ensino fundamental completo. Bem, agora vamos falar do período de inscrições, né, nesse momento, tantos concursos adiados, provas remarcadas. Aí você pergunta, professor, será que esse cronograma será cumprido? Olha, eu estou, numa visão aí geral, né, analisando que aquelas provas marcadas novembro em diante são provas que, de fato, têm chances, né, de serem aplicadas a partir da realidade de hoje, né, porque tudo pode alterar nesse cenário da pandemia. Mas, numa perspectiva de hoje, eu creio que novembro em diante nós temos uma data interessante. Já em outubro, eu fico assim ainda pé atrás, tá? De qualquer forma, vamos ver agora o cronograma do concurso Câmara de Cabedelo, inscrições, provas. Vamos lá, na tela. As inscrições poderão ser efetuadas, né, por meio do site, né, por meio do endereço cpcom.upb.edu.br. Os interessados terão até o próximo dia 24 de setembro para se registrarem. A taxa de participação, a taxa de inscrição, será no valor de R$65,00 para nível fundamental, R$85,00 para nível médio e R$105,00 para nível superior. Veja só agora, concurseiro, concurseira, as provas. Vagas para o cargo de nível fundamental, auxiliar legislativo, vagas de ampla concorrência, 4, vagas para pessoas com deficiência, 1 vaga, requisitos mínimos exigidos para auxiliar legislativo, ensino fundamental completo, jornada de trabalho, 40 horas semanais, vencimento... Olha só, veja só. Vencimento para o cargo de nível fundamental, R$3003,00. A gente encontra muitos, mas muitos concursos municipais, vagas para o ensino médio, pagando um salário mínimo. Por isso que eu falei, é uma boa oportunidade. Então, para o nível fundamental, auxiliar legislativo, 4 vagas, vencimento básico, R$3003,00. Já para os cargos de nível médio completo, intérprete de libras, 2 vagas, ampla concorrência, requisitos mínimos na ensino médio, custo e qualificação com libras, com carga horária mínima de 120 horas, jornada de trabalho, 40 horas semanais, vencimento inicial R$3.153,15. Para técnico legislativo, nós temos o vencimento de R$3.153,15, cinco vagas para ampla concorrência, uma vaga para pessoas com deficiência. Já para nível superior, o cargo de analista legislativo, cinco vagas, não, né? Três vagas de ampla concorrência, uma vaga para pessoas com deficiência. E nós temos como requisitos mínimos, nível superior em direito, administração, ciências contábeis ou ciências econômicas, com registro no conselho de classe específico, jornada de trabalho, 40 horas semanais, vencimento R$3.468,46. Se eu disse que a remuneração estava boa para nível fundamental, nível médio, para nível superior não está, tá? Porque aí deveria pagar mais. De qualquer forma, fica aí, né? Esta oportunidade para você que tem nível superior. Resumo geral, então, do edital, concurso Câmara de Cabedelo, Paraíba, concurso Câmara Municipal de Cabedelo, né? Banca organizadora, comissão permanente de concursos da Universidade Estadual da Paraíba, o EPB. Então, nós temos cargos analista legislativo, técnico legislativo, intérprete de libras e auxiliar legislativo, escolaridade, níveis fundamental, médio e superior, carreiras, áreas administrativa e educação, lotação, município de Cabedelo, Paraíba, vagas 17, remuneração de R$3.003 a R$3.468,00, a depender aí do cargo que você optar. A taxa de inscrição, R$65,00, nível fundamental, R$85,00, nível médio, R$105,00, nível superior. A prova está marcada para o dia 25 de outubro. Mais uma vez, as provas marcadas novembro em diante, eu até coloco, assim, confiança pelo cenário atual, né? Pelo cenário atual, pela realidade atual, possa ocorrer. Mês de outubro ainda é arriscado. De qualquer forma, estude. Você que está interessado neste concurso, o link está aqui na descrição, com todas as informações, com edital, o link também da banca organizadora. Mas 25 de outubro ainda é uma data temerária. De qualquer forma, a banca colocou, eu creio, né? Eu confio na banca, mas eu creio que segunda quinzena de novembro são datas mais confiáveis. Mas estuda, estuda, porque é importante você focar neste concurso, nesta boa oportunidade. Valeu, concurseiro. Se você gostou desse Raio X, deixa aquele like, tá? Também é importante fazer inscrição no canal, porque aí informações gerais dos concursos municipais, você sabe que damos um grande destaque aqui em nosso canal, porque aqui você sabe, com ser disciplinado, concurso Câmara de Cabedelo será aprovado. Valeu, pessoal!